Se dormir, se dormir, se dormir Vai tomando, vai, vai tomando, vai, vai tomando Nem menos de dez segundos, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vem menos de dez segundos, vai tomando, vai tomando A treze é três por hora Toma no Vai tomar no Vai tomar no Minuto de dormir Vai tomar É menos de dez segundos Você já acorda Esse aqui é o lema Esse aqui é o lema De dormir Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar É menos de dez segundos Vai tomar no Vai tomar no De dormir De dormir De dormir De dormir Vai tomar Vai tomar Vai tomar É menos de dez segundos Você já acorda Esse aqui é o DJ Gil C Filho de educação Mané